Olá meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Seja inscrito aqui no nosso canal, ainda não? Então já corre lá, já se inscreva, aproveita também, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa aquele like para mim, aquele like esperto, aquele like super, super maroto, que ajuda muito na divulgação do vídeo. E já vai nessa pegada, já corre lá no Instagram, arroba mamachultze e siga meu brechó também, arroba mamachopbrechó. Os dois endereços, gente, vão estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Espero vocês lá, hein? Vídeo de hoje, gente, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo aqui, gente? Hoje eu vou mostrar meu brechó. Gente, peraí, deixa eu acender mais uma luz, porque agora que eu vi que ela está parada. Luz, gente! A gente gosta de luz, a gente gosta de se sentir iluminada, maravilhosa. Hoje eu vim mostrar mais um pouquinho do meu brechó para vocês, ó. Separei mais duas caixinhas, a caixa, não lembro o número, essa é a 13, a outra não está, o número deve estar para frente. Separei duas caixinhas para mostrar mais um pouquinho de novidades, de coisinhas que tem lá no Amashopbrechó para vocês. Eu vou deixar aqui na descrição, gente, o endereço do meu brechó. E conforme eu for mostrando a peça, eu vou colocando o preço, tá bom? Porque eu não sei de cor, gente. Então eu tenho que precisar olhar lá no Instagram para poder anotar e trazer aqui para vocês, beleza? No Instagram não, gente, não enjoei. Tá louca, mulher? Vou começar sem muita enrolação, já vou começar por ele, gente. Um blazer que eu acho lindo, lindo, lindo. Ele já apareceu aqui na Marcilene, deixa eu mostrar ele para vocês. É um blazer super bonito, gente, um blazer estampado. Eu adoro essas pegadinhas estampadas. Olha só que gracinho, eu acho que ele não cabe em mim, gente, porque ele é bem pequenininho. Mas eu vou colocar o preço dele aí, tá? Quanto que ele está lá no site. É, ele não cabe, gente. Ele ali fala tamanho 40, mas ele é super pequeno, ele ficou certinho na Marcilene. Ele não cabe em mim. Mas ele é muito bonitinho, ele é de algodão, tá, gente? É um modelinho bem acinturado, estruturadinho. Olha só que bonito a estampa, ó. Linda, né? Eu amo esse blazer. Ele serve, gente, com jeans, ó. Vocês colocam jeans, uma blusa vermelha ou uma blusa azul, uma blusa amarela. E coloca esse blazer, gente. Olha só que chique, que show. Eu acho lindo. Dá para compor vários looks bem bacanas com ele. Deixa eu dobrar agora, gente. Vamos guardar. Bom, gente, o próximo item é uma bolsa. É uma bolsa de tecido, tá, gente? Essa bolsa eu comprei, ela, na verdade, ela veio num lote de roupas, tá? Não é que eu não goste dela, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto, eu acho bonita. Eu acho que dá para botar um lookzinho, um, ó, fica bonita com jeans. Você coloca um jeans, uma camiseta branca, um tênis. E aí, ó, essa bolsa fica bonita. Mas ela não é muito a minha cara, gente. Não é muito o tipo de bolsa que eu gosto. Por quê? Eu gosto de bolsa estruturada, aquelas bolsas mais durinhas. Essas bolsas mais molinhas eu não curto tanto. Mas não é que é uma bolsa feia, ela tem brilho, não sei se vocês viram. Ó, não sei se vocês conseguem ver, gente. Enfim, ela tem uns brilhinhos. Ela é bonita, só não é muito a minha pegada por essa questão. Eu gosto muito de bolsa estruturada. Ó, bonita, né, gente? É legal, dá para usar o look conforme eu falei. Vou colocar o preço aí. Não vou ficar repetindo isso, tá? Eu tenho medo de não ficar repetindo e o povo brigar comigo, gente. Vocês gostam de brigar comigo ou porque eu esqueço de pôr o endereço. Sabe o que acontece às vezes, gente? Eu vou em bazar, uma moça até ela questionou. Ah, o que adianta? É, se você foi lá, por que você não pôs o endereço? Gente, eu não tenho problema nenhum de compartilhar com vocês o endereço dos bazares. Até porque se eu tivesse, eu nem começaria a gravar esse tipo de vídeo de mostrar bazar. É que, no caso, por exemplo, aquele bazar lá da Fundação Casa, o meu marido sabia. É porque ensinaram, ó, no pé da ponte, não sei o que, explicaram para ele dessa forma. E aí, no dia que eu fui, eu esqueci de perguntar lá no bazar qual era o endereço. Porque eu sempre confio que eu vou achar na internet. Ah, depois eu olho na internet para pôr. Só que eu me lasquei porque eu não tinha o endereço. Eu procurei esse bazar em tudo que é canto e não achei. Até uma inscrita aqui falou que ligou para a Fundação Casa e eles falaram que o bazar aqui não existe bazar. É aí, olha a minha situação, gente. Deixa eu arrumar meu cabelo, vou fazer um rabo, gente. E aí, gente, olha a minha situação, porque aí fica a minha palavra contra a palavra das pessoas da própria Fundação. Eu não sei porque falaram que o bazar não existe, eu sei que eu fui no bazar. Eu fui lá e tinha um bazar. Beleza, gente? Agora, enfim, não sei por que que não tem, não consta. De fato, não é um bazar aberto na rua. Você entra dentro de uma guarita e você tem que pedir eu quero ir no bazar, aí eles abrem um portão, você entra, estaciona e anda até lá. É assim que funciona. Fica no pezinho lá da ponte, indo para a última saída para Fernão Dias, quando você está na Marginal, na pista local. Agora, eu até joguei no Google Maps para poder achar. É mais ou menos na altura do número 880. Fica no Tatuapé. Aqui a gente está mostrando meu brechó, tá, gente? Estou falando do último vídeo de bazar. Mas, enfim, gente, não sei por que que eles não falaram que existe ou não, eu não sei. De repente, falta de informação dos próprios funcionários da instituição. Se eles não têm interesse de divulgar o bazar deles, gente, quem sou eu na fila do pão para divulgar, né? Mas, enfim, gente, vamos lá. Mais uma peça. Eu amo, eu amo isso aqui. Embora uma escrita falou que era peça de velha. Mas, eu nem ligo, gente, eu tenho um ladinho meio idoso mesmo. É um chale, gente. Olha a cor desse chale. Eu acho ele lindo. Podem me julgar, gente, que eu fico parecendo uma idosa de 90 anos. Mas, eu acho super bonito. Olha só que bonito com esse vestido. Aliás, acho que eu vou ficar com ele até o final. Quer dar uma diferenciada na roupa, né, gente? Gente, eu acho super bonito isso aqui, gente. A gente sai, às vezes, não quer levar casaco. Leva um chale. Gente, é super elegante. O que faz a peça ficar parecendo uma idosa. Sei lá, talvez sua postura. Talvez você seja uma idosa mesmo. Mas, eu não ligo. Eu gosto muito dessas peças vintage. Eu amo, amo, gente. Eu acho esse chale lindo. Aliás, eu não sei como eu não fiquei com ele ainda. Porque eu anunciei ele, não foi vendido. E, se bobear, eu fico, hein, gente? Mas, enfim, vai estar o preço aqui. Por enquanto, eu ainda não fiquei. Está o preço aí em algum lugar. Essa peça aqui, eu não vou mostrar, gente. Porque ela já apareceu até em vídeo, tá? É uma túnica. Eu vou colocar a foto dela aqui na Marcilene. A Marcilene fez umas fotos pra mim com ela. Eu coloco aqui pra vocês verem, beleza? Mas, eu não vou abrir de novo. Porque ela já apareceu até em vídeo aqui. Mostrando peças do meu brechó. Essa caixa só tinha bem pouquinha coisa. Agora, vamos abrir a outra, gente. Porque tem outra caixa. A gente começa com uma calça jeans que eu particularmente acho maravilhosa. Só que ela é bem pequenininha, gente. Ela é tamanho 34, essa calça. É uma calça da M-Office. Um jeans, uma lavagem incrível. Aliás, em brechó é muito legal a gente achar jeans com lavagem diferente. Com uma lavagem bem bonita. Eu acho a lavagem dela linda. Ela é da M-Office, gente, ó. Só que ela é bem pequenininha. Ela é bem linhãozinha. Ela é pras magrelinhas mesmo. Deixa eu abaixar um pouco. Aqui, ó. Só pra eu colocar aqui. Toda vez que eu abaixo, a luz estoura, gente. Então, vamos subir. Porque eu lembro do último vídeo com aquela luz estourada. Vocês não conseguiram ver nada. Olha só. Vou mostrar assim, gente. Ele é reto embaixo. Não tem nada de mais. É um jeans, tá? O preço tá aí na tela pra vocês. Eu acho bem bonito. Eu gosto muito dos jeans da M-Office. Olha só, gente. Uma blusa preta, uma blusa branca. Eu gosto mais de vermelho com branco. Mas, embora eu seja flamenguista, tá, gente? Olha só que lindo. Um jeans, uma blusa branca e o chale. Gente, tá um calor. E eu com esse chale no ombro, né? Achando que eu tô no Polo Norte. E eu não quero ligar o ventilador. Porque o ventilador faz um barulho no vídeo. Uma barulheira, gente. A gente tem também uma calça que eu acho bem bacana. Essa calça é da marca... Eu acho que ela é da Hering. E aí eu digo. Ela também é pequenininha. Não é um tamanho muito grande. É super difícil achar pro meu brechó peças maiores. Eu procuro muito. Porque eu tenho muita saída de 46, 48. É... Tamanho 50. Mas é difícil de achar. E quando a gente acha, estão bem feias. A maioria das vezes. São modelagens feias. Calças que estão em mau estado. Mas enfim. Tamanhos menores são mais fáceis de encontrar. Olha que linda essa calça, gente. Ela é tipo um verde água. E olha aqui o trabalho na lateral dela. Que eu acho bem bacana. Vocês conseguem ver, ó? Eu acho linda. Olha só. Gente, eu usaria até com uma blusa branca. E a minha é o meu chale de velhinha. Olha só que show. Um escarpão. Nossa, gente. Fica bonito com uma bata branca. Fica bonito. Enfim, gente. É calça, né? É uma calça básica. Que combina com muitas peças. Dá pra usar de muitas formas. Um jeans colorido. Pra quem gosta dessa pegada de peças coloridas. Ela é retinha embaixo também, tá, gente? Ó. Retinha. Não tem nada demais. É uma calça da Erig. É da Erig mesmo. Linda, linda, linda. Eu amo essa calça. Ela ainda não foi vendida, mas ela é bonita, gente. Bem bonita. Eu vou pôr no saquinho e vamos à próxima peça. Eu tenho que tirar esse chale, porque eu tô com muito calor. Tá quente pra caramba. O meu chalezinho de velhinha vai ser guardado, gente. Ele tá tão cheiroso. Eu lavei com o meu super sabão. Vocês querem saber como eu lavo as roupas do meu brechó? Eu já fiz dois vídeos aí. Eu vou botar os dois linkados aqui em cima. Pra vocês verem como eu lavo. Não mudou muito. Gente, eu inventei uma mistura de um amaciante. Tá em aperfeiçoamento. Em breve vai ter vídeo aqui no canal mostrando como que faz, hein? Pra fazer em casa. Beleza? Se for bom, eu trago a receita pra vocês. Bom, gente. Eu tenho mais um vestido. Mais um vestido. Você não mostrou nenhum vestido até agora. Não sei por que mais um. É um Tomara que Caia, gente. Ele é vinho. Ele é lindo. Ele fica tão bonito no corpo, gente. Porque ele é justinho aqui. E mais soltinho embaixo. Ele é um modelo... Não sei. Na minha época a gente chamava isso de balonê. Mas não é muito balonê, não. É um pouquinho só. Ele tem um elástico aqui na perna. E é bom que ele ajuda a segurar um pouco. E ele não ficar subindo. Por ser um vestido curto. Eu usaria ele... Você que é jovenzinha, que é super magra, enfim. Ou que é mais ousada. Ou enfim, que não tá nem aí. E usa mesmo. Você pode usar ele purinho assim, sabe? Botou, saiu. Agora, eu que sou mais... Sou uma mulher mais envergonhada. Acho que a palavra é essa. Porque eu tenho um pouco de vergonha de sair assim, tão pelada. Eu colocaria uma terceira peça. Um cardigan, um kimono bem fininho. Porque tá calor, né? A gente tá numa fase... Numa época do ano que tá mais quente. E aí eu colocaria com ele um salto ou um tênis ali, ó. Agora é um vestido, gente. Esse vestido aqui eu vou ter que mostrar na foto. Eu vou até abrir pra vocês. Mas ele não vai ser tão bonito quando eu abrir. Ele é um vestido full size. É legal a gente usar com cinto. Eu acho que fica bacana por um cintinho. Eu vou tentar vestir em mim. E ver se eu faço uma foto aqui pra vocês. Pera aí. Gente, eu não achei um cintinho que combinasse. Eu amarrei só uma faixinha. Só pra vocês verem como fica. Eu usaria ele assim, tá? Não vou conseguir afastar muito. Acho que eu vou ter que subir a câmera. Mas olha aqui, que bonitinho. Eu usaria assim, amarrado. Com um cinto. Aí dou uma fofadinha. Porque senão ele fica meio sem forma. Ele não fica tão bonito, tá? E ó. Usaria ele assim. Ele é um vestido bonito. É um vestido grandão. Bom, gente. Mais o que que eu tenho? Nossa, sobe essa câmera, mulher. Mais o que que eu tenho aqui pra vocês? Eu tenho uma calça. Ela é uma calça da Leves. É uma calça bem bacana. É uma calça meio rasgada, sabe? Uma pegada mais assim. Ela é masculina. Olha só. Que linda. Ela também tem uma lavagem linda. Ó, deixa eu virar aqui pra vocês verem atrás. Nossa, quase perdi as unhas. É uma calça da Leves, ó. Leves 512. Tamanho 36, mas tamanho um americano, tá gente? Não é daqui do Brasil. Porque ela é importada. Mas ela é linda. Eu acho ela linda. E é um jeans, só que é uma calça difícil de fotografar, porque ela é masculina. E aí na mariquina fica tão bonita. Aí você fotografa assim e ela fica meio sem graça, né? Mas ela é maravilhosa, gente. Maravilhosa. E Leves, né, gente? Leves. Além de cara. Ela é cara justamente porque ela é uma calça, um jeans muito bom. Linda. Bom, gente, mas o que que a gente tem aqui? Eu tenho um vestido longo, gente, estampado. Olha só, ele tem uma... Eu gosto muito dessa tonalidade. Ele é um frente única. É um tecido bem molinho, tá gente? É... Enfim. Ó, pra quem gosta desse modelo. Agora pro verão. As cores dele são bem bonitas, assim. Bem felizes, eu acho. Ele é marrom, mas como jogar um vermelho e um rosa, ele dá uma alegrada, né, gente? Tô com preguiça de provar de novo. Mas é assim. Ó. Obviamente no peito, né? Não aqui em cima. Ele é longo, tá? Ó. Longo, 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 longo. É um vestido bonito. É... Tem que ser visto na manequim, né? Pra poder ter noção. Ela é bem bonitinha, gente. Eu amo essa blusa. Ela é linda. Olha só, é uma blusa chumbo. Olha que graça, gente. Ela fica aqui, ó. É o decote da frente. Tão vendo? Deixa eu botar meu braço aqui pra vocês verem. Ó. Fica aqui no pescoço como se fosse uma... Eu ia falar uma coleirinha, gente. Mas enfim. Vocês entenderam, né? E atrás tem o detalhe do botão. Ela é de viscolaicra. É um cinza chumbo. Ela é linda, 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 linda. Uma graça, manguinha. Gente, muito bonitinha. Bom, gente, hoje eu trouxe pouquinha coisa. É, eu não trouxe nenhum sapato. Mas eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer de sapatos. O que vocês acham? Mostrar só sapatos da loja. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo, assim... Eu gosto de mostrar um pouquinho do Mama Shop e Brechó. Eu gosto muito de filmar na rua, mostrar garimpo. Mas eu quero mostrar um pouquinho aqui dentro também. Como que são minhas peças. Vocês veem que elas são embaladinhas no saquinho. Meu chalinho de vó. Eu preciso botar ele de volta no saco. E é isso, gente. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixem um like pra mim. E até a próxima. Tchau!